Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, primeiro quero cumprimentar a todos no retorno dessa segunda sessão legislativa, augurando que todos possam ter o desempenho que esperam no exercício das suas atividades parlamentares. Ao mesmo tempo, vossas excelências estão percebendo algumas modificações, conseguimos reabrir o restaurante da Assembleia, que é aberto à população em geral, aos servidores, deputados, enfim, todos se servem, no buffet, pagam a conta e pronto. Também um novo sistema de som está sendo instalado aqui nesse ambiente aqui do plenário. E temos também outras obras em andamento que, senhores sabem, extremamente necessárias, por conta da falta de manutenção que nós tivemos durante muitos anos, basta ver o prédio histórico da Assembleia, o prédio, o Palácio 19 de dezembro, a nossa fachada, que é tombada pelo patrimônio histórico, ele está em uma situação absolutamente precária, mas nós estamos tomando as providências e vamos recuperar esse patrimônio, que é um patrimônio do povo do Paraná. Eu queria dizer o seguinte, eu vim aqui para poder, deputado Goura, com o devido respeito, contraditar a sua fala em relação à questão da restinga. Mas, antes, me permita, deputado Jacobos, poder dar a minha opinião sobre essa questão que envolve os institutos médicos legais. Nós sabemos do esforço que esses profissionais fazem para poder atender toda a demanda que tem. Por outro lado, não é crível, nós sabemos disso, e eu já me bati muito nos períodos, deputado Hussein, que fui líder dos governos aqui, tanto o Requião quanto o governo Richa, de tentar sempre encontrar uma solução ou buscar uma resposta, deputado Tercílio, a pronunciamentos como o seu, como o do professor Lemos, como o do deputado Artagão e de outros parlamentares que apartearam os oradores. Mas nós sabemos, a solução, pelo modelo atual de gestão que nós temos, de políticas públicas, e no caso desse serviço, não funciona, não dará resultado. Nós temos que buscar, de fato, construir uma solução parecida que nós temos hoje no DETRAN, quando faz os credenciamentos das clínicas, credenciar profissionais na área médico, especializados na área da patologia, ou nós temos que ter, de fato, como no sistema, no SUS, o plantão, paga-se por plantão, você contrata os profissionais, tem profissionais em todas as cidades, você resolve o problema, não deixa a família angustiada, esperando horas e horas e horas, ou seja, nós temos que ter a coragem de votar as leis necessárias para que o governo do Estado possa modificar essa forma de contratação, mantendo, naturalmente, os atuais profissionais, mas, ao mesmo tempo, buscando suplementar com soluções adequadas. Eu digo isso porque entendo que o governo tem que trabalhar nesse sentido para buscar uma solução. Mas, senhores deputados, senhores deputados, o deputado Goura veio à tribuna para fazer uma fala e nós tivemos, durante o período do recesso, um debate sobre esse tema, porque eu acompanhei a decisão tomada, com base, obviamente, nos estudos que foram feitos pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, que é dirigida de forma muito competente pelo nosso colega, deputado estadual, engenheiro agrônomo, Márcio Nunes, que tem feito uma gestão inovadora no sentido de enfrentar problemas que nós temos para poder gerar desenvolvimento e, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio sustentável que nós pretendemos do ambiente que nós vivemos. E uma das decisões que foi tomada pelo governador do Estado foi de, com base no Código Florestal Brasileiro, no novo Código Florestal, e aí, deputado Goura, com o devido respeito, eu penso que a sua fala, muito embora fundamentada tecnicamente, ela incorre no erro justamente de tratar a restinga ainda como tratava o antigo Código Florestal e não o novo Código Florestal. Acho que a divergência de entendimento está justamente no que prevê a legislação atual e do que era antigamente. Antigamente, se considerava a restinga como parte do bioma da Mata Atlântica. Agora, não. Ela é uma área de preservação permanente, mas é restrinta a restinga sem incluí-la na área da Mata Atlântica. Esse conceito foi modificado pelo novo Código Florestal. Pois bem, o governador Carlos Massa, Ratinho Júnior, fez o quê? Ele baixou um decreto declarando de utilidade pública a área da restinga. Ora, senhores, nós temos tanto a restinga, que é rural, ou seja, que não é área urbana, como tem uma restinga urbana. O que é restinga urbana? Restinga urbana é aquela que você tem em faixas litorâneas onde há adensamento populacional. No caso nosso aqui, você tem Guaratuba, a área que é urbana, tem a área que é rural. Você tem no município de Matinhos, por exemplo, que tem os vales balneares, inclusive no qual eu tenho já uma casa há mais de 30 anos, balneares libertárias. Nós temos restinga, que estão ali, estão preservadas por todos os moradores. Agora, a restinga não é, desculpe dizer, aquele matagal que tomou conta da praia de Caiobá, na praia brava de Caiobá. Desculpe, aquilo ali não é restinga. Restinga define claramente o Código Florestal Brasileiro. Define assim, senhoras e senhores, restinga, depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processo de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal e mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, extrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, esse último interiorizado. E, ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer que o novo Código Florestal passou a tratar da possibilidade de intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, somente nas hipóteses de utilidade pública. Olha, o que nós estamos tratando? As duas hipóteses que foram levantadas, uma envolve saúde pública pela proliferação do mosquito da dengue, além de outros mosquitos e outros problemas na área de saúde que têm sido tratados. Além de a questão da segurança pública. Por quê? Porque, infelizmente, no caso de Caiobá, que a gente conhece um pouco melhor, o que foi feito lá? Foi plantada vegetação exótica. O que é vegetação exótica? É aquilo que não é de vegetação marinha. Se os senhores e senhoras me derem o prazer de me visitar lá na minha casa do Balneário de Betaras, vamos verificar, deputado Goro, quero lhe apresentar uma verdadeira restinga. Por quê? Porque a restinga é quase colada só ao solo. Ela tem uma dinâmica de crescimento natural. O que é vegetação exótica? É tudo aquilo que não é vegetação marinha. É que foi plantada, que foi alguém que levou para plantar foi o que aconteceu na praia de Caiobá. ali, deputado Russem Bacri. É praia urbana. O senhor foi, deputado Russem Bacri, já no Balneário de Santa Catarina, no Balneário de Camboriú? Ou então, onde eu tive o prazer outro dia de ir lá na casa do meu amigo, do Marcel Micheleto e Itapema? Quantos centímetros quadrados, não, quantas centenas de metros quadrados tem de restinga lá em Itapema? Zero. Quanto tem em Balneário e Camboriú? Não tem um centímetro quadrado de restinga. Não tem como, não tem torres no Rio Grande do Sul e vai por aí afora. Não tem vitória no Espírito Santo. É assim, o que o governo está tentando fazer? Atacar um problema de saúde pública para combater o mosquito da dengue e de segurança pública. Tem lixo no meio daqueles imensos matagais. Agora, quem que vai dizer o que pode e o que não pode ser cortado? O IBAMA. O Instituto Brasileiro do Bem Ambiente, o IBAMA, mandou seus técnicos. Obviamente, vai fazer orientação para as prefeituras, porque eu tenho... Para concluir, deputado. Senhor presidente, só para concluir, eu tenho aqui fotografias do período em que... Não tenho como mostrar aqui agora. Fotografias de 1985. Não tinha absolutamente nada plantado na praia de Caiobá. Depois, se começou a plantar vegetação exótica e o resultado é aquele matagal. Aí vem o governo que quer fazer um projeto. Projeto do quê? De engordamento da praia. De fazer gabiões e engordamento. Para que os banhistas tenham mais espaço para poder aproveitar o zufrui do mar. Um projeto com um custo de mais de 600 milhões de reais. Mas agora, se você não impor um limitador para a restinga, não haverá... Nós vamos ter que chegar na África com o engordamento da praia porque não haverá como se controlar a restinga da forma com que está aquele matagal plantado hoje. Então... Para concluir, deputado. Concluir, senhor. Quero cumprimentar o governador Ratinho Júnior e o secretário Márcio Nunes pela coragem, coerência e ao mesmo tempo trabalhando com os técnicos do IAP, do IBAMA, da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, nós vamos encontrar solução que também possa promover o turismo e que nossas praias sejam locais que as pessoas tenham condições de chegar até o mar e até a própria praia. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto